Olá pessoal, estamos chegando mais uma vez para nós tratar de assunto político aqui no canal. E mais uma vez, assunto que nós devemos debater sempre, que é a troca, troca de poder. Os ministros, secretários de Estado, secretário de Prefeitura que quer ser candidato, precisa deixar o governo até abril. Então, a partir de já, já começa a troca, troca. O governo federal já teve três baixas e um pedido de demissão de ministro. Enfim, esse troca, troca é normal, no qual eu acho que é errado. Eu acho que quem quiser ser candidato não poderia ficar no poder tanto tempo. Mas no Brasil a lei dá essa flexibilidade, deixa o cara ficar quase nas vésperas das eleições, usufruindo do cargo, fazendo troca, troca de favores, beneficiando esse ou aquele. É por isso que a política nossa está contaminada desse jeito. Porque os caras se apoderam de um ministério, de uma secretaria e transformam como se fosse a sua própria casa. Não só a própria casa meio figurada, porque na sua casa ele não faz nenhuma besteira. Mas quando está no ministério ou secretarias, eles fazem muita besteira. Então, não é como se estivesse na casa deles. Mas é o quintal, onde eles trocam, eles fazem favores com o dinheiro do povo, enfim. E depois, quase às vésperas das eleições, eles descompatibilizam do cargo para ser candidato a algum cargo. Ou o deputado estadual, o deputado federal, o senador, enfim. E isso deveria acabar também. Eu acho que quem quiser ser candidato deveria ficar pelo menos um ano fora do poder, para ter condições de igualdade para todos que querem ser candidato. Portanto, isso, uma hora ou outra vai ter que acabar. Nós precisamos trabalhar, fazer uma campanha nesse sentido. que não dá mais para os caras ficarem até às vésperas das eleições no poder. Precisamos fazer uma lei mais rigorosa para isso. Mas, infelizmente, não tem. Enquanto não tem, tem isso aí que o pessoal está usando. Alguns ficam até abril, outros ficam um pouco antes, saem e tal. Mas tudo é a mesma coisa. Mas nós precisamos prestar atenção nesses caras que estão saindo. Que também são os caras de pau, também são os pilantras, que querem ser vangorreado nossos votos. Portanto, precisamos prestar muita atenção. Não votem nesses caras. Vão votar em... Nem que seja um candidato desconhecido. Não vão votar nesses caras que foram ministros, secretários, deputados. Vão votar em coisas novas. Vão votar em pessoas novas. Novas não de idade, mas novas de mente. Que possamos colocar pessoas lá que não foram ainda deputados. Não foram, enfim, que não ocuparam cargos públicos. Não usufruíram do dinheiro da população para se promover. Então, curta o meu canal. Vá lá, dá um like nesse comentário. Faça o seu comentário também. Deixe sua sugestão. Um abraço e amanhã tem mais. Tchau. Tchau. Tchau.